O balanço que nós temos nesse momento, junto com a defesa civil dos estados, especialmente Rio Grande do Sul e Santa Catarina, é que tem dois municípios apenas em Santa Catarina que não há condições de realização da prova. O nível dos rios subiu muito, algumas represas tiveram que inverter e com isso está inviabilizado. Muitas casas foram inundadas, vias, enfim, é muito risco tentar fazer a prova e prejudicar os participantes. Então, são os municípios de Rio do Sul e Itaió. Ao total, são 4.542 participantes e todos eles, os dois colégios de Rio do Sul e os três de Itaió, não haverá Enem. Os participantes podem ficar tranquilos, porque eles poderão refazer a prova até a primeira semana de dezembro, nas mesmas condições dos outros estudantes, o cartão de inscrição deles continua valendo e nós daremos toda a segurança para eles e dentro do calendário que não os prejudica nem para o SISU, para acesso às universidades federais, o ProUni, o FIES, enfim, todos os desdobramentos. A correção será feita a tempo, eles receberão as notas, terão as mesmas condições, só que hoje é muito risco e eles poderiam ser muito prejudicados na tentativa de fazer a prova. Nós temos 10 outros colégios no Brasil todo, que eu já divulguei para vocês, e nos portais, nos jornais as pessoas podem acessar, em que nós transferimos os estudantes, apenas transferimos para um colégio próximo e eles deverão fazer a prova, já foram, todos eles já foram avisados por SMS nos seus telefones ou através de e-mail ou mesmo por telefonema, que eles deverão fazer a prova num novo local e fazer neste final de semana. Ministro, por conta do clima, existe a possibilidade de outras localidades, outros municípios não terem prova pelo monitoramento que vocês estão com? Tudo, tudo leva a crer que não. A chuva, São Pedro deu uma trégua ali no sul, as chuvas estão bem mais amenas, a nossa previsão, o Semadenho e o IMETE, prevê que neste final de semana não deverão ocorrer até domingo à tarde, precipitações fortes. O problema desses dois municípios é que os rios não baixarão até lá, porque as represas verteram. Então, não há segurança que isso possa acontecer. Por isso que nós estamos tomando essa medida prudencial. Mas tudo leva a crer que não será necessário. Se tiver alguma novidade, eu falo para vocês, mas estão bastante seguros que não haverá necessidade de suspender em nenhum outro colégio ou em nenhum outro município, o Enem. E se for outra fraude, você está em cima, a Polícia Federal também está participando? A Polícia Federal tem trabalhado durante todo o processo, integrada com a nossa coordenação. Nós fizemos um levantamento de todos os fiscais, as pessoas são 915 mil pessoas que trabalham na preparação e na aplicação das provas. Nós temos para distribuir as provas 30 batalhões do Exército, do Exército Brasileiro, que armazenam as provas. Temos 30 mil profissionais da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar e Polícia Civil e Força Nacional. Nós fizemos um curso de preparação dos coordenadores da segurança dessas forças, trabalhando de forma integrada. Nós vamos ter um centro de comando e controle em todos os estados brasileiros, trabalhando online 24 horas por dia para qualquer medida emergencial. E todas as providências em relação à segurança das provas, inclusive cadeado eletrônico que nós temos nos 64 mil malotes que estão sendo distribuídos para as provas. Os coordenadores estão muito bem preparados para aplicar as provas. Enfim, todas as medidas de segurança e nós certificamos, além disso, 9 mil servidores federais que vão estar monitorando, acompanhando, observando para dar segurança para todos os participantes. Vai valer quem estudou. Quem estudou vai passar. São um milhão quase de bolsas que nós estamos oferecendo, vagas gratuitas nas universidades federais, melhores universidades do Brasil, Medicina, Engenharia, Economia, Administração, Psicologia. Quer dizer, ele pode escolher qualquer curso. Se não entrou, ele tem uma segunda chance no ProUni e pegar uma bolsa integral, uma boa, o curso das instituições privadas. Ainda tem as bolsas do FIES, que serão ofertadas posteriormente. E tem o ensino técnico, são cursos de alta qualidade dos institutos tecnológicos federais, são cursos de dois anos. Enfim, tem muita coisa sendo oferecida e nós queremos que os melhores, os que mais estudaram, os que tiveram melhor desempenho nas provas, possam ter acesso e não sejam prejudicados por fraude. O ministro teve transferência de local de provas no Rio Grande do Sul por causa da chuva também. Que medidas foram tomadas? Vai ser oferecido transporte para os desavisados que procurem os locais antigos das escolas? Nós tivemos no Rio Grande do Sul três escolas apenas, em que os estudantes serão transferidos para outra escola, outro local de prova, bem próximo àqueles que eles estavam. Eles já foram informados, receberam o novo endereço, eles devem se deslocar para o novo local. É isso que vale para todos os participantes. Então, não só em Minas, mas também no Amapá, no Ceará e em Minas Gerais. Nós tivemos aí alguns incidentes, incêndio de escola, enfim, desabamento. No caso da Bahia, vai ter um evento muito grande lá da escola, prejudicaria os participantes. Então, nós tomamos por prudência o deslocamento para o novo local. Mas vale o Enem, eles têm que fazer agora, já receberam o novo endereço e é uma mudança bastante pequena. Não, deixa eu explicar. Olha, todos os anos o número de participantes é inferior ao número de inscritos. Não será diferente esse ano. Mas nós já estamos aí com 6 milhões e 700 mil, com cerca de 6 milhões e 700 mil inscritos que já acessaram o cartão de inscrição e continua crescendo essa participação. Então, é um número bastante expressivo comparado com os outros Enems. Nós estamos em um excelente ritmo dos inscritos que deverão participar dessa prova. Obrigado a vocês. Essa foi a entrevista ao vivo do ministro da Educação sobre o Enem. O Exame Nacional do Ensino Médio acontece neste final de semana em todo o país. É bom lembrar que os portões dos locais de prova serão fechados a uma hora da tarde, no horário de Brasília. Continue na NBR, na TV do Governo Federal. Se inscreva no canal! Tchau, tchau! Tchau! Tchau!